Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai fazer uma paisagem, tá? Com o galo também, tá certo? Então, primeiramente, eu venho fazendo aqui um fundo, tá? Eu tô utilizando aqui a cor azul, a cor turquesa, tá? Eu vou utilizar também um pouquinho de amarelo gema, certo? Eu tô utilizando o pincel número 14 da Castelo, tá? Então, ele é um pincel um pouco maior que dá pra mim fazer o fundo. Pode ser também um pincel pituar número 4, tá certo? Lembrando que o risco está na descrição do vídeo, tá? Paisagem a gente trabalha muito a mão livre, né? A gente tem os nossos riscos pra gente se identificar, mas a gente trabalha muito a mão livre, tá? Então, em volta aqui das montanhas, eu vou fazer a parte como se fosse o céu, tá? Eu vou deixar um espacozinho ali entre uma montanha e outra que eu vou fazer como se fosse o sol, certo? Lembrando a vocês, eu não sei fazer realismo, ok? Mas a gente vai tentando aqui trazer um pouco, né? Na nossa visão, trazer um pouco de realismo, certo? Então, eu peguei o amarelo gema, coloquei ali, ó, e misturei um pouquinho no azul também, tá? Na cor turquesa. Aí eu vou pegar o branco, com o mesmo pincel 14, eu vou fazer as nuvens, tá? Eu vou fazendo assim, aleatório, ó, depois eu vou tirando o excesso, tá? Movimentos vai e volta, eu vou fazendo as nuvens, assim, ó, aleatório, tá? Aí eu venho puxando pra um lado, pro outro, ó, como ela estivesse ali por trás, por cima do sol, né? O sol estivesse por trás, certo? Então, eu vou fazendo desse jeito aqui, ó, com o próprio branco, tá? Diretamente aqui no tecido, ó. Tá vendo? Que é basicamente, a gente trabalha muito a mão livre, tá? Muito mesmo. Então, é... Terca o medo de trabalhar, tá bom? Fazer paisagem, lembrando que não é uma paisagem realista, tá bom? Eu não sei fazer pintura realista ainda, né? A gente vai tentando trazer um pouco aí da realidade, né? Eu vou trabalhar com o azul, é... Azul caribe, com o cinza lunar e o verde grama, tá? Pra fazer as montanhas aqui, certo? Então, vou trabalhando com o azul caribe na parte de cima, pode ser o azul inverno também, tá? O verde grama na parte de baixo e vou mesclando as cores, tá? Então, eu vou fazer isso nas três montanhas, da mesma forma. Azul caribe em cima ou azul inverno, tá? Pode ser ambas as cores e verde grama, ok? Pode ser o verde pinheiro também, tá certo? Quem prestar atenção na videoaula certinho, sem pular o vídeo, né? Sem adiantar o processo, vai entender, né? A maneira que eu estou fazendo, certo? E lembrando a vocês que o risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Do jeito que eu risquei aqui, eu tirei a foto e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do risco, tá? É só pegar o risco e imprimir, certo? Eu fiz uma encomenda de muitas galinhas, galo e paisagem. As meninas ficaram me perguntando como é que fazia. Então, eu resolvi trazer o galo primeiro, aí depois eu venho e trago e faço o vídeo da galinha, tá? Então, essa é a primeira parte, aí depois eu vou fazer a segunda parte, que é a parte do galo, da pintura do galo, certo? Pra fazer a paisagem aqui, eu venho com o verde pântano de fundo, ok? Ó, venho trazendo um pouco de profundidade com o verde pântano, certo? Ó, tá vendo que é muito a mão livre, gente? É muito... o trabalho aqui é a mão livre. E eu vou subir com esse verde pântano um pouquinho pra cima, pra parte do... Das montanhas lá em cima, tá? Então, não vou subir muito, mas tem três linhas no risco. Então, eu vou subir um pouquinho pra que não haja uma divisória, né? Haja uma separação. A gente vai integrar esses ambientes aqui um no outro, tá? Digamos assim. É... vou aqui, ó, com o verde pântano e eu peguei um pouquinho do verde grama também. E agora eu vou limpar o pincel e vou vir com batidinhas com o verde kiwi e o verde pistache, tá? Batidinhas no pincel. Tinta só de um lado e eu venho com batidinhas. Você pode fazer com o pincel pintuar também. Eu tô utilizando o pincel número 14, tá? Ó, só venho com batidinhas, que é pra mim fazer a parte... Como se fosse... tivesse uma... uma mata atrás, né? Então, eu venho somente com batidinhas, ó. Com as duas cores. Trabalhando com as duas cores. Com o verde kiwi e o verde pistache, tá certo? Ó, somente batidinhas. Pra fazer como se fossem as árvores, né? Que tivessem por trás. Olha só. E a sequência, pessoal, é essa. Somente batidinhas. Então, você pode trabalhar com o pincel número 14 ou com o pincel pintuar, tá certo? Aí, agora, a gente vai fazer isso nas outras... nas outras áreas aqui, ó. Por trás do galo, tá? Depois, eu vou pegar um pincel fino, mais fino, né? Que o pincel 14, ele é muito grosso. Vou pegar a cor verde kiwi. E eu vou fazer assim, ó. Os galhos das árvores. Aleatório, tá vendo, ó? Fazer aqui, ó. Como se um estivesse por trás, tá vendo, ó? A gente vai fazendo aleatório. Tá, ó. Vai fazendo os galhos das árvores. Aqui, ó. Certo? Peguei um pincel mais fino e a cor verde kiwi. Pode ser também com o verde pistache, tá? Não tem problema. Certo? A mesma forma, a gente vai fazer na outra lateral, tá? As mesmas cores. Verde pântano e verde grama. Você pode usar o verde pântano e o verde pinheiro também, tá? Não tem o verde grama. Utiliza o verde pinheiro, certo? Aqui, ó. Vou vir com o verde pântano, certo? Ó. Diretamente com o verde pântano. Ó. Tá vendo que eu passo um pouquinho pra dentro das montanhas ali? Pra que a nossa pintura, ela não tenha divisórias, né? Eu fiz divisórias aqui, mas só pra vocês entenderem como é que é, tá? Ó. Vem com batidinhas, verde kiwi, verde pistache, tá? Pode vir com batidinhas. Aí depois vem com o pincel mais fino, ó. E faz a árvore, certo? Prontinho. Agora a gente vai pra outra parte, tá? A mesma coisa. Verde pântano, certo? Vou mostrar todo o processo pra vocês, tá? Dá pausa, faz. Depois continua vendo o vídeo de novo, tá? Lembrando a vocês, se você é novo aqui no canal, então, não perca tempo. Já se inscreve, tá? Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou, tá certo? Se você quiser o risco pra pintar junto comigo, o risco está na descrição do vídeo, tá bom? Então, vai tá prontinho pra vocês na descrição do vídeo, ok? E venho novamente com batidinhas, tá? Batidinhas no pincel. Ó, aqui também. O verde pistache. Pode ser também o verde folha, tá? Dá pra fazer com ele também. Ó, e a gente já vai criando aqui, ó, nossas árvores. Nossa paisagem, tá? Pega um pincel mais fino pra fazer os galhinhos, ok? Olha só. Certo? Então, vai ficando desse jeito. E a gente já vai descendo. Se eu quiser vir com branco pra dar uma iluminada, eu posso. Se eu quiser deixar as árvores com outra tonalidade, eu posso vir com a cor rosa, fazer batidinhas. Que eu consigo aquelas árvores, tipo aqueles pinheiro, né? Tem um pinheiro amarelo. Acho que é pinheiro que fala. Pinheiro não, gente. É outro nome. Ó, venho com o amarelo, tá vendo? Ó, eu consigo uma árvore mais, né? Um tom amarelo. Eu posso vir com rosa, com pink, né? Ou rosa escuro. E vim com batidinhas também, né? Com lilás. Então, eu posso trazer outras tonalidades pra minhas árvores, tá? Como se fossem algumas flores, né? Então, eu posso também fazer esse efeito. Ok? E assim, eu vou continuando, ó. Vou iluminando aqui algumas árvores. Se vocês não quiserem, não precisa, tá? É porque eu sou a louca do branco, então... Pra mim, só dá certo se eu colocar o branco, tá bom? E é isso, pessoal. Então, eu vou trabalhando com amarelo também, ó. Pode ser o amarelo ouro ou amarelo gema. Certo? Só batidinhas também, só pra dar uma realçada. Ó. Ok? E a parte de baixo, eu vou trabalhando com outras tonalidades de verde. Pra não ficar uma coisa só, tá? E aqui nas montanhas, eu vou vim com o branco, ó. Fiz aqui, tipo, um Vzinho e vou descendo com essa tinta. Pouca tinta pra não mesclar na parte do verde das árvores, tá? Senão vai borrar tudo, tá bom? Pouca tinta, só faz só a volta aqui, ó. Tira o excesso. Ok? Como se tivesse acinzentado a parte de cima, né? Ó. Vem com o branco. Tinta só de um lado, só do pincel, ó. E tira o excesso. Ok? Então, isso a gente vai fazer nas três, né? Nas três montanhas. E agora sim, a gente vai fazer a parte de baixo. Eu peguei aqui o sépia. Eu vou utilizar pra parte de baixo, tá? Vocês podem fazer de outra tonalidade. Vocês podem deixar ela utilizando as mesmas cores, né? Verde pântano e tal. Eu vou utilizar o sépia, vou utilizar o verde pântano, vou utilizar o verde kiwi e o verde pistache também, tá bom? Então, eu dividi essas linhas. É só pra vocês terem uma ideia pra posicionar as cores, né? Eu vou pegar aqui o verde pistache, tá? E vou mesclando no sépia, tá? Vocês podem trabalhar com verde oliva também, ok? Verde oliva e sépia, verde oliva e verde pistache. São cores que dão certo. Verde pistache, verde oliva e verde pântano, tá bom? Então, em volta aqui do galo, eu vou trabalhando com essas duas cores, né? Verde, o sépia e o verde pistache, tá? Eu vou utilizar também um pouquinho de verde pântano. Mas aí é mais na frente, ok? Ó, e vai trabalhando com as duas cores, tá? Integrando as duas cores, ok? Olha só, pessoal, e eu vou trabalhando desse jeito, tá? Verde pistache, sépia, ok? Vou trabalhando de maneira aleatória. Pra vocês conseguirem mesclar mais as cores. Vocês podem trabalhar com diluente ou clareador, né? Vocês conseguem fazer com que as cores, ela penetre melhor no tecido, o pincel deslize melhor. Vocês consigam preencher uma área maior, porque gasta mais tinta, né? Pinturas com muito, muito, muito... Que requer muito espaço. Consequentemente, gasta mais tinta. Isso é fato, tá? Mas o trabalho fica muito bonito, tá? Nessa parte aqui de baixo, eu peguei o verde grama, o verde kiwi e o verde pântano, certo? Aqui, ó, próximo do galo, eu vou trazer a cor mais escura, que é o verde pântano, tá? Então, em volta aqui dos pés do galo, em volta dele, eu vou trabalhar com o verde pântano, direto com o verde pântano, tá? E sempre, ó, tirando o excesso, ok? Quando a outra tinta vier, a gente consegue mesclar de duas cores, tá? Então, tô trabalhando com o pincel grande, tô trabalhando com o pincel número 14. Lembrando a vocês, por se tratar de áreas grandes, né? Aqui, ó, quando é espaço pequeno, a gente troca de pincel por um pincel menor. Mas quando a área é grande, a gente pode pegar um pincel maior, tá? Então, em volta aqui dos pés do galo, pra não borrar tudo, né? Então, eu já venho com o pincel menorzinho só, contornando aqui e puxando a tinta para trás, ok? Aqui é pra dar certinho aqui no preenchimento, certo? E depois eu venho com o pincel maior, terminando de preencher com o verde grama aqui, E sempre entrando pra dentro do sépia, tá, pessoal? Ó, fazendo com que uma cor entre dentro da outra. Peguei aqui o verde pistache, ó, dei um pombo aqui na câmera, mas tudo certo. Peguei aqui o verde pistache, ó, imediatamente eu vou mesclando as cores, tá? Pego novamente o verde pântano, ó, e eu vou trabalhando desse jeito, fazendo com que uma cor entre dentro da outra, certo? Se vocês quiserem deixar ele certinho, vocês podem colocar uma fita crepe em volta dos quatro lados, tá? Ele vai ficar tipo uma tela, vai ficar bem bonito, tá? Vocês podem colocar um barradinho de galo também, fica show de bola. Lembra aquela encomenda que eu mostrei aqui no vídeo do... Encomendas prontas? Aquelas estampas de galo, fica show, tá? Com esses desenhos aqui, fica maravilhoso. Pode ter certeza que seus clientes vão amar, tá bom? Essa paisagem linda aqui, é o tamanho dessa pintura, ela tem mais ou menos 28 por 28, tá? Esse quadrado que eu tô trabalhando, certo? Peguei aqui um pincel menor, peguei o verde pântano, e eu vou fazer aqui alguns detalhes, né? Se vocês quiserem deixar a parte de baixo no tom mais de terra, você pode trabalhar com siena natural, certo? E o ocriouro, e um pouquinho do verde grama, ou... verde grama não, um pouquinho do marrom, ou terra queimada, se você quiser deixar mais escuro. Aí dá a impressão que aqui é a parte de terra, né? Aquela parte mais de terra. Aqui eu deixei tudo verde, mas vocês podem mudar a tonalidade, tá? Deixar mais a parte de terra mesmo, aquele efeito de terra, né? De chão, essas coisas assim. Aqui eu deixei mais parte tudo verde, né? Mas tons diferentes, pra não ficar tudo uma coisa só. Então, eu optei por fazer tons mais diferentes, tá? Espero que vocês gostem do resultado. A segunda parte eu vou postar logo em seguida, tá? Provavelmente hoje é segunda, dia 21, então provavelmente amanhã, dia 22, postarei a segunda etapa. Ok? Vocês podem deixar assim as graminhas, ou podem vir com batidinhas com branco e finalizar, certo? Pode ser de outra cor também. Tipo, lilás, azul, tá? Rosa, ou até mesmo... Como é que eu posso dizer? Uma outra cor, gente, eu esqueci o nome. Púrpura e branco, dá certinho também. Fica bem bonitinho, fica parecendo como se fossem umas florzinhas, tá? Então, vocês podem fazer aleatório, ok? Ou deixar assim mesmo. Deixar só as graminhas sem fazer essas batidinhas. Se você não quiser fazer, também não precisa, certo? E eu vou vindo com branco aqui, com batidinhas, pincel número... Provavelmente sem pincel número 6, tá? Aí é só você vir pra finalizar o risco. Essa é a primeira etapa, tá bom? A segunda etapa a gente vai vir amanhã, tá? Na terça-feira eu venho trazendo a segunda etapa. Aqui eu peguei um pincel menor e tô fazendo uns... Tipo, como se fossem umas florzinhas, ó. Bem aleatório. Certo? Aí eu tô deixando mais fininho, ó. Só na largura do pincel, tá vendo? Ó. E assim eu vou terminando, finalizando a segunda etapa, ok? Aí fica a critério de vocês a parte do acabamento. Aí na segunda etapa a gente vem fazendo o risco, né? Que é o galo. Aqui a gente fez só a paisagem. Certo? Olha só. Vou consertando aqui onde eu quero, certo? E o resultado final é esse daqui, nossa primeira etapa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.